Está no ar mais uma iteração de Liga Records e hoje nós vamos falar de uma senhora, de uma lady que nasceu em 2003 e lançou no dia 8 de setembro um baita disco chamado Guts. Com esta belíssima capa, Olivia Rodrigo vem com seu segundo álbum e a ideia de responder a tal promessa, será que ela vai continuar sendo uma hitmaker? Para discutir isso, tenho aqui ninguém mais, ninguém menos do que Ernesto Morgan, 18, tá ligado? E assim, a resposta é sim, né? Não, cara, assim, tá, mas tudo bem, eu não quero afobar o negócio, assim, porque vocês sabem que eu posso ser qualquer coisa nesse canal menos chapa branca, né? Então, assim, o nome do disco é Guts, né? Eu estava falando para o Lucas agora que Guts é uma palavra maravilhosa da língua inglesa, entendeu? E eu gosto que o primeiro disco da Olivia Rodrigo chama Sour e esse chama Guts, né? Eu gosto quando tem um padrãozinho nas coisas, né? Ela tem até uma, se tu for ver a capa dos dois discos lado a lado, tu tem uma paleta de cores que é compatível. Eu acho que esse episódio vai ser meio que, tipo assim, 10 coisas que eu amo nesse disco, não sei bem. Ele tem 12 faixas, que é uma quantidade top de faixas, considerando que ele tem menos de 40 minutos. Com certeza, né, mano? E ele segue naquela linha de, tipo assim, o time ganhou o campeonato, não vamos mexer no técnico, né? Tipo assim, mantém o produtor, que é o Danigro, que, tipo assim, deu muito certo no primeiro disco e segue mantendo uma relação muito boa com a Olivia. E até nesse ponto, se tu for ver qualquer entrevista dela, ela vai dizer que ele é, tipo assim, uma das mentes mais importantes por trás da música. Que ele ajuda a tirar takes dela da maneira certa. Tem uma que eu achei bem interessante até que ela disse que ela usa muito a habilidade de atuar, que ela desenvolveu desde cedo, muitas vezes pra cantar uma música. E aí ela percebe, tipo assim, lidando com o produtor, que às vezes ele não tá convencido com uma performance e a solução dele é começar a filmar ela. E ela disse que alguma coisa, tendo uma câmera rolando, faz sair uma performance daí. Então tu vai vendo que a relação dos dois é extremamente interessante. E desemboca nesse disco aí, né, cara? Que eu até achei, assim, que tu falou da paleta de cores, mas pra abrir, então, os comentários, eu te digo o seguinte. Elas são complementares, mas tem uma diferença bem importante. O contraste na segunda capa é muito maior. Muito, muito maior. O roxo não é mais pastel, né? Então, pra começar o disco, o que isso já te diz, Ernesto? Que a nossa menina está crescendo, que ela tem mais profundidade, né? Ela tá a menos 2D, ela já tá na era Pixar das animações e... Não, mas falando sério, assim, ele é um disco, se a gente compara com o primeiro, a gente já pega uma Olivia Rodrigo, por um lado, mais madura, mas não no sentido de que, tipo assim, agora as letras dela falam sobre vida adulta e crise de medo. Não, nada disso. Mas no simples fato de que parece que as músicas são mais bem feitas, será que eu posso dizer assim? Não no sentido também de produção, porque como a gente falou, existe uma constância nessa produção. Mas, parece que as coisas... Eu sinto, pelo menos, que parece mais um álbum bem amarrado. O primeiro disco dela, pra mim, tava bem naquilo de, tipo assim, cara, são várias músicas boas que estão numa ordem interessante, ok, isso é um álbum. Esse aqui, pra mim, ele é mais coeso do que o primeiro. Com certeza. Eu acho que, até assim, tu falou que na produção não tanto, mas eu acho que na produção muito. Porque se a gente vai comparar, assim, o primeiro disco com esse aqui, a primeira coisa que me salta é que o primeiro disco, na sonoridade, ele ainda não sabia o que a Olivia Rodrigo ia fazer. Tem algumas músicas que elas são muito mais naquele campo... Brockhampton é meio puxado pro rock, mas é mega pop, entendeu o que eu tô falando? Sim, sim, sim. Tipo assim, por exemplo, Deja Vu, eu acho que tem muito disso. Tipo assim, ela é um som rock, mas ela tem aquela produção moderna, meio hip hop, pela Brockhampton, Tyler, que deixa a coisa mais difusa. E aqui, Ernesto, eu acho que se tu vai ver, por exemplo, All American Beach e Bad Idea, Right? São duas músicas que, pra mim, elas amarram a produção do Olivia Rodrigo nesse disco com uma grande evolução. Porque aqui já tá muito mais, na minha opinião, timbrado de um jeito diferente. Eu não acho que fica, tipo assim, putz, é tudo copiado esteticamente falando. Eu acho que os timbres e a mixagem dessas músicas, eles arranjaram um som pra Olivia que ele ainda faz uma certa homenagem, tipo assim, é inegável aquela era Ever Lavigne, aquela era girl pop, mas não se puxa tanto na coisa que tu sabe que eu sou o crítico mais ferrenho, que é a nostalgia pela nostalgia do emo. Eu acho que tem sons bem originais e daí se tu pega... Tipo assim, pra mim, um dos destaques desse disco, com certeza, é a mixagem e a primeira música. Ela evidencia muito isso com aquele violãozinho que abre o bagulho super doce e quando vem um instrumental, ele está literalmente perfeito, limpo, claro, conciso, como uma boa mixagem mainstream americana entrega, né? É, agora, ouvindo tu falar isso, realmente me parece que no primeiro, e até evocando a Ever Lavigne que tu citou, eu acho que quando tu tem nas mãos, assim... Porque a Olivia Rodrigo não surgiu do nada. Não, né? A gente sabe que ela não surgiu do nada. Ela sempre, desde o primeiro disco, ela tem um aparato por trás e quando tu tem nas mãos uma pérola como essa, por um lado, tu sabe que tem coisa ali, tu sabe que tem potencial, tu sabe que isso aí vai ser grande. Por outro lado, tu fica meio dividido, assim, de tipo, cara, não quero jogar todas as minhas cartas, entendeu? Preciso deixar a mana de pé pra, né, posso jogar um counter, entendeu? E o lance é que nesse disco me parece muito mais que, tipo, assim, não precisa ter margem pra deixar qualquer rótulo sendo... Como é que eu posso dizer? Ela não precisa se enquadrar em qualquer rótulo, sacou? No primeiro, eu acho que ainda tinha uma preocupação de, tipo, cara, não podemos ser rock demais caso ela vá ser uma grande diva pop. Mas também não podemos ser pop demais caso essa galera desse novo pop punk vá se interessar. Então a gente precisa ficar o tempo todo no meio do caminho. Aqui, me parece que isso nem é uma preocupação. Me parece que quando eles querem, eles socam a distorção no talo na voz dela. Quando eles querem vir a balada piano e voz, entendeu? Não existe mais essa preocupação. Ela já fez os pontos que ela precisava fazer com o público, entendeu? Eu acho que ainda assim a gente não chega e diz, não, Olivia Rodrigo é do gênero X ou do gênero Y. Não acho isso, né? Até porque isso sempre faz mais sentido 10 anos depois que o movimento passa, né? Mas eu acho que aqui, se no primeiro disco a galera falava muito de, nossa, Olivia Rodrigo é a menina do pop punk. Aqui, ela ainda faz vários rocks, mas pop punk mesmo, assim, eu não senti tanto essa pegada. Eu senti outras pegadas que a gente pode ir falando ao longo do disco. Na primeira faixa que tu citou, All American Beach, cara, eu peguei muito esse lance que tu disse da câmera, sacou? Eu nem sabia. Fiquei sabendo disso agora, né? Mas, realmente, parece que ela tá atuando em algumas músicas, porque ela bota muito um personagem no eu lírico e, realmente, nessa faixa, ela super extravasa a ironia na letra e, quanto mais doce, isso é muito interessante, se vocês pararem pra ouvir a faixa prestando atenção, quanto mais doce tá a melodia, nas partes mais calminhas, mais irônica ela tá, mais atuando ela tá. Quando ela vai ser ela mesma, entre aspas, fala sério, aí tem distorção na voz, tem guitarra, coisa mais pesada, tem até um quase solo de guitarra nessa música. É, é verdade, é verdade. Então, mas na próxima, na Bad Idea, Right, aí não tem mais quase, aí tem um solo de guitarra de verdade, com fãs, né? Coisa bonita, o Jack White chorou, sacou? Mas, é, é, e foi, eu não, cara, agora eu vou comentar um agafe, porque eu sei que os singles do disco são Bad Idea, Right e Vampire. Se eu não me engano, Bad Idea, Right é o primeiro single. É o dois. É o segundo. Então, o primeiro foi Vampire, ok. Dito isso, é, eu acho que Bad Idea, Right é uma música forte, porque a segunda música do álbum, normalmente, tem que ser uma das mais fortes. Claro. Né? E, e, se tu tem dúvida disso, é só tu ouvir qualquer música do, qualquer disco do Angra, que tu percebe que a segunda faixa é... Se não tiver um paralelo com Angra, não é esse canal. pra que que eu vim até aqui, né? Tem que falar Angra e Fresno, sempre. Tem que falar Angra e Fresno, exatamente. Mas, tá, eu me perdi um pouco, ok. Tem outra marca muito forte desse disco, que também é uma marca muito forte de Olivia Rodrigo, Letras Divertidas, tá ligado? Com certeza. Essa letra dela, é, é, falando sobre ter um Remember com o ex, que ela sabe que não devia ter, mas ela tá super afim e tal, é uma parada que eu já falei lá do primeiro disco dela. É fácil de se identificar. É fácil tu ouvir uma letra da Olivia Rodrigo e pensar, cara, eu super passo por isso, ou já passei por isso, inclusive pra mim, um dos grandes méritos dela, é que ela fala de um lugar, assim, mais teenager, sacou? Mas, aí eu não sei, de repente, eu que sou perturbado, mas no auge dos meus 30 anos, eu me identifico com algumas coisas que ela fala. E, ao mesmo tempo, essa música também já exemplifica aquilo que eu falei, de tipo assim, ela vem do rock, vem com rock, mas não pop punk. Pra mim, essa música, se tu parar pra pensar no que tá rolando de guitarra, traz pra mim um classic rock. Pra mim, isso é muito mais inspirado em Beatles do que em Blink-182, por exemplo. Olha, cara, eu não sei se eu vou até o The Beatles, se eu não vou até os Besouros, mas eu acho que muito disso tem a ver com essa ideia que a gente vem trazendo até então na review da performance dela, dela ser uma performance. Eu acho que até assim, e eu não quero aqui dar uma alfinetada, mas eu acho que se tu vai assistir entrevistas dela, ela tem uma persona muito performática. Muito. Que eu acredito que tem com certeza a ver com ter sido formada na academia Disney de ser uma estrela, né? E, cara, dá pra ver assim, tipo, pô, ela é o Neymar, tipo assim, ela foi criada pra ser um sucesso, mas diferente do Neymar, ela pegou e disse assim, o sucesso é meu e não tem jeito, né? Sim. E eu acho que essa ideia de ela ser performática que em Bad Idea Right ela tá levando isso à 15ª potência. A música é muito cômica, ela é muito dramática. Se tiver algum estudante de teatro aí que consegue pegar essa música e transformar numa peça divertida de assistir, porque tem um storytelling ali e eu acho que isso que tu falou de tu se conectar tem mais a ver com a qualidade da performance, porque tem várias layers que tu vai ver, né? E ela vende aquilo ali muito bem, aquela ideia, ela é vendida, na minha opinião, de um jeito muito universal. Porque, pô, pode ter 45 anos e uma hora surgir um remember, né? E esse remember, ele pode muitas vezes até ser, a gente foca assim, pelo design da carreira dela, por ser um disco de uma pessoa mais jovem, a gente foca nessa coisa da relação, mas pode se referenciar a um projeto que tu quer voltar, a um trabalho, a várias coisas que tem paralelos interessantes aí, né? Mas eu já vou te falar um crime ambiental, então. Fala. Se é pra nós, né, trazer um drama, se é pra nós botar aqui, fincar bandeiras. É isso. Eu achei Vampire muito tediosa. Aguardem a próxima Vida e Morte de um canal, semana que vem. Eu achei, cara. Pra mim, assim, eu vou botar minhas cartas na mesa e daí me processem, fãs do Olívio Rodrigo descobram onde eu moro, tocam fogo na minha residência, pelo amor de Deus não, mas eu acho que esse disco, que nem tu falou, ele não é um disco tão rock, porque ele tem vários momentos de balada. Sim. Eu adiciono isso aqui, só que eu acho que aí entra a coroação do que eu chamo de pop rock da Olivia Rodrigo, porque ela é muito pop e ela faz um pop rock, tipo assim, que não tem nada a ver com o outro par do gênero delas, que é o J-Quest, né? Tipo assim, não, é o pop rock, ele é muito rock, só que ele vem numa estética e numa mixagem trabalhada pro pop. quando ele tem um grito, por exemplo, ele tá lá no fundo, assim, dando a ideia, não é tipo Oliver Sykes, né? Então, nesse ponto de ser um disco pop rock que se propõe a coisa que eu sei que tu mais gosta, que é a balada, entrego minhas cartas aqui, os piores momentos desse disco pra mim são algumas das baladas. E não é porque são músicas ruins, é porque eu pessoalmente acho muito tediosas. Infelizmente, Vampire é uma dessas vítimas. Cara, já Vampire foi uma das minhas favoritas do disco e essa é uma música que eu gostaria até de tirar um tempo, assim, pra falar sobre porque ela tem um background muito interessante. Quem assiste League of Records há bastante tempo já sabe, quem não sabia vai ficar sabendo agora, Taylor Swift e eu somos grandes amigos na minha cabeça, né? Então, assim, eu gosto muito de Taylor Swift. Lembra disso, porque vocês vão entender que essa história vai dar um nó, tá? Por ser um fã de longa data da Taylor Swift, quando eu escuto uma música que soa como uma alfinetada em alguém, o que eu penso? Essa música é uma alfinetada em alguém, né? Então, assim, beleza, a música chama Vampire, aí fala sobre se aproveitar dos outros, se aproveitar da fama dos outros, e, né, ela vai cuspindo as palavras, dá pra sentir ela do jeito que ela interpreta, a música dá pra sentir ela colocando o dedo na cara da pessoa em alguns momentos, né? Beleza, muito emocional pra uma música que não fala sobre nada. Fiquei pensando, né? Tá, legal, vamos pesquisar sobre, né? Vamos. Aí, tem três teorias na internet, e eu adoro teorias na internet, especialmente se elas surgem na rede social do Passarinho, que agora é um X. duas delas, eu só vou falar por cima porque, né, isso aqui não é um tabloide, mas são pra ex-namorados dela, que são produtores e tal, e pra mim aí eu vou embarcar com o Lucas, se for isso, muito chato, tá? Mas, veja só você, existe uma terceira teoria que é a minha favorita, de que essa música é uma alfinetada na Taylor Swift. E aí você se pergunta, por que que a Olivia Rodrigo alfinetaria Taylor Swift? Bom, se vocês não sabem, quando a Olivia Rodrigo surgiu, surgiu pro mundo, né, pra fama e tudo mais, houve uma aproximação entre ela e Taylor Swift, tá ligado? Assim, com direito até a camiseta bootleg das duas juntas e tudo mais. Depois, claramente, houve uma cisão ali. Cada um pro seu lado. Exatamente. Mas, assim, até então, tu chamar a Taylor Swift, que por mais que eu ame a Olivia Rodrigo, dizer que a Taylor Swift é uma fame sucker da Olivia Rodrigo, meio too much, né, porque a Olivia Rodrigo ainda precisa comer um arroz com feijão pra chegar no nível da Taylor Swift de fama. De qualidade, a gente pode discutir, mas de fama, a Olivia Rodrigo ainda tá bem por baixo. Tá faltando uns 20 hits pra emplacar aí. Tá faltando uns 20 hits, tá faltando uns shows em estádio, tá faltando várias coisas. beleza. Porém, coisas relevantes sobre Olivia Rodrigo. No primeiro disco dela, ela teve vários sucessos. Talvez tu não conheça todos, mas um provavelmente tu já ouviu, tu que tá nos ouvindo, no caso, o Lucas ouviu todos incansavelmente, que é Good For You. E Good For You apareceu, foi a primeira música da Olivia Rodrigo que eu ouvi, foi a música que era comentada muito nas redes, pô, olha só essa mina, olha só o jeito que ela faz, olha que música e tal. E quando eu escutei, eu adorei, mas eu pensei a mesma coisa que 80% das pessoas pensaram, tipo, caraca, essa música super lembra Misery Business do Paramore. Certo? Ok. O que que aconteceu? Essa história foi se desenrolando, 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 até que realmente teve um meia-culpa, tipo, não realmente, parece tanto que somos obrigados a acreditar o Paramore nos créditos da música e pagar eles, porque realmente, porque senão fica feio. Ok. Isso aí todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe. Porém, o que eu não sabia é que isso aconteceu três vezes no primeiro disco, Lucas. Conta mais. Isso aconteceu na faixa One Step Forward, Three Steps Back e aconteceu na faixa Deja Vu, que é uma das minhas favoritas. Essa foi por onde eu conheci, inclusive. Pois é. Veja só você, as duas faixas, se vocês forem no Spotify agora, inclusive, e conferirem, clica ali com o segundo botão, botão direito, créditos, vocês vão ver que tem Taylor Swift nessas faixas. The Swiftest of Taylors. Pois é, cara, e aí tu fica pensando, pô, será que ela, porque, né, Good For You é um grande hit, Misery Business é um grande hit, mas as músicas da Taylor Swift que teoricamente foram chupinhadas, não foram, assim, grandes hits, certo? Então, assim, a que ficou mais evidente foi o fato de que Deja Vu parece e a melodia realmente parece. A linha vocal nem tanto, porque em Good For You e Misery Business a linha vocal parece muito. Sim. Mas a melodia instrumental de Deja Vu parece com uma música da Taylor Swift que chama Cruel Summer, tá? O Verão Cruel. Que, caso tu não saiba, é o nome de uma era e de um disco que acabou não saindo do jeito que era pra sair do Kanye West. Veja só você. Não, a alfinetada ela é um ciclo sem fim, né? Ela é 360. Não, demais, demais. Enfim, essa é uma música que não era um grande hit da Taylor Swift. Lembre-se do não era. O que que aconteceu? Tá? Rolou isso aí. A Taylor Swift, sendo amiga da Olivia Rodrigo ou não, reivindicou os direitos. Ganhou os direitos. Ganhou, teve que dar. E até onde eu entendi, não teve treta, assim, tipo, pediu, ganhou. Sim. Mas, né, deu um afastamento das duas. Ok? Aí, a Olivia Rodrigo virou a página, porque ela é uma menina muito pra frente, é que eu vou lançar meu disco novo aqui. Single da Olivia Rodrigo, top 1 no Spotify Mundial. Aí nós estamos falando de Vampire. Nós já estamos falando de Vampire. Eis que Cruel Summer, que é uma música da Taylor Swift que ninguém se importa, do nada, aparece no top 2. graças ao mutirão dos fãs, pra ficar evidente. Eu amo eles, cara. Não, cara, isso pra mim é perfeito, entendeu? E aí, se vocês forem atrás de entrevista da Olivia Rodrigo, ela por enquanto tá numa de, meu, nunca fiz indiretinha pra ninguém, mas quanto mais eu vou na história, mais e mais faz sentido. E, ao contrário do Lucas, eu não achei essa faixa nada entediante. ou eu ouvi ela incansavelmente, quando não tinha o disco, inclusive. Sim, sim. Quando só tinha ela e Bad Idea Right pra ouvir, eu ouvi essa faixa pelo menos 100 vezes. Adoro. Depois saiu o disco, ela deixou de ser uma das minhas favoritas, porque tem outras que eu gostei bem mais, mas ainda assim, acho uma grande música, acho que, como eu falei, tem grandes momentos, assim, eu acho muito massa quando ela explora esse lado mais distorcido da voz. nós não vamos ser hipócritas aqui, como tu mesmo disse. A lavagem ainda é pop. O resultado ainda é pop. Tem distorção, mas a distorção tá comprimida do jeito que ela não fica mais alta que as outras coisas, assim, por fazer um pop mais sujão, assim, o Youngblood ainda faz mais. Tá ligado? Tá louco, nem cita o nome do proibido aqui, que senão eu já começo a me trigar aqui. Mas é um fato que é interessante ver a rivalidade de divas pop, de certa forma, né? Porque eu acho que um pouquinho de competição é até saudável, né, cara? Super. E a Taylor Swift é uma pessoa que a gente pode um dia gastar um programa falando das controvérsias que envolvem o nome dela. Claro que tem outras, tem umas que são bem mais injustas do que outras, né? A gente sabe da carreira dela e do management e tal, mas é muito interessante como, assim, tu tá no mundo pop e tu tem duas escolhas, ou tu é amiga ou lute com outra. É, então. Mas daí, cara, eu quero saber como é que é que tu me coloca em Lacey e ali por Ballad of a Homeschooled Girl, porque essas músicas são algumas das que eu escutei e eu disse, vai, isso aqui pra mim é Ernesto Morgan type beat, assim. Ah, é, não, realmente, realmente, inclusive, assim, Lacey é uma música que eu gostei bastante, é a primeira baladinha descarada, assim. Isso. Porque Vampire, ela ainda dá aquela estourada. Isso. Lacey já é, ela soa, se tu parar pra pensar, a linha vocal soa como um poema. Uhum. Né? Bem clichê e tal. Mas eu gostei, é uma faixa que me soa muito bem. Agora, Ballad of Homeschooled Girl é a minha faixa favorita do disco. É a tua... É a minha faixa favorita do disco. Por quê? Cara, assim, a sonoridade dela, assim, me pegou muito. Uhum. Assim, princípios básicos, assim, ah, tô ouvindo um disco, assim, terminei de ouvir, e qual foi a música que ficou na minha cabeça? Foi essa. Depois de ouvir o disco inteiro. Uhum. Detalhe, que ela larga mais de trás, né, porque Vampire e Bad Idea Right já estavam na minha cabeça há algumas semanas. Claro, claro, claro. Beleza. Aí, ela é outra daquelas músicas em que a Olivia Rodrigo acerta em cheio no quesito fácil de se identificar. Porque ali, ela tá falando de insegurança. Uhum. Tá ligado? E, vindo dela, é mais legal ainda. Porque, assim, eu acho que inseguro todo mundo acaba sendo em algum momento. Quando você é mais jovem, a insegurança muitas vezes é maior. E, quando a gente tá falando de artistas jovens que apareceram muito cedo e tudo mais, a gente normalmente tem uma certa dualidade, porque, por um lado, essas pessoas sabem muito mais se portar, elas passam uma maturidade muito maior em certos aspectos, por outro lado, elas são muito imaturas por coisas normais da vida de todo mundo que elas nunca viveram. Pois bem, Olivia Rodrigo não parece ter esse primeiro lado. Ela não parece ter essa super maturidade de uma pessoa que apareceu cedo e ela realmente, em vários momentos, tanto nas músicas quanto fora delas, soa como essa pessoa que estudou em casa. E aí, se a gente parar pra pensar que ela é super jovem, ela tá com 20, agora fez 20 esse ano, né? Então, a gente para pra pensar que na transição da adolescência pra vida adulta, Olivia Rodrigo tava em lockdown. Sim. Ou seja, o quão mais noiada do que o normal ela pode ser, acho que não dá pra contabilizar. E isso vem muito forte na letra, eu acho que essa letra é brilhante, brilhante, tá ligado? Porque realmente ela vai citar ali uns draminhas que podem parecer pouca coisa, mas aí ela vai chamar isso de suicídio social. E é muito fácil a gente se sentir assim, e não só quando a gente tem 14, 15 anos de idade, mas, cara, pô, quem nunca virou um copo na mesa na hora errada e pensou, velho, eu queria morrer agora. Entendeu? E vem com trechos brilhantes. Cara, tem um verso dessa música que me arrepia todo, que ela fala, tipo assim, eu odeio todas as minhas roupas, parece que a minha pele não serve direito nos meus ossos. Cara, quantas vezes a gente não se sentiu assim na vida? Pesado, de fato. E eu acho que é muito doido tematicamente, assim, o quão interessante é esse disco, porque ele também, além de tudo que tu acabou de citar, da psique, da artista que a gente pode só assumir, certeza só ela tem, mas além de tudo isso, eu acho que tem aquele lado de, tá, ela é essa mega artista e o primeiro disco foi muito bom, será que o segundo, né? Tem aquela expectativa que todo artista que estoura no primeiro álbum tem que lidar, e ela ainda tem toda essa coisa da carreira de que ela não é só uma guria que estourou, ela é estrela da Disney, ela é performer, ela não sei, que é família dela, e será que ela é indústria? Então tem muitas inseguranças que até pra alguém que tem uma carreira que seria supostamente tão estabelecida, ficam muito afloradas, né? A discussão em torno desse disco como um todo antes dele sair, já era, será que ela vai continuar, né? Sendo essa tal dessa hitmaker, então eu consigo ver porque que essa foi uma das músicas que em nenhum momento foi escolhido tirar ela do disco, porque outra informação que eu acho interessante, que eu vi em entrevistas também, pra fazer esse disco, ela chuta que foram feitas 25 músicas. Certo. Ou seja, bem naquela pegada, produção, mainstream de gravadora de me traz 30, vamos ver quantas ficam, né? E eu acho que dá pra sentir, assim, a veracidade do tema quando ela canta nessa música, porque ela também tá aprendendo a compor, e eu não digo isso de um lugar, nossa, chegou o Expedidor Sounds, ele é que é o compositor, claro que não, mas um artista que tá num início de carreira, segundo, terceiro disco, é sim início de carreira, ele ainda tá achando a sua voz, ele ainda tá achando a sua roupagem, evidenciado também pela própria questão da instrumentação e timbre desse disco, que aqui eu acho que tem muito mais a ver com a cara da Olivia Rodrigo, né? Mas, pra mim, cara, o meio do disco, ele tem algumas coisas interessantes, assim, e se Vampire e Lacey não me pegaram tanto, eu acho que Ballad já é uma música bem mais forte, e me surpreendeu, admito aqui, me desnudar para os espectadores de todo o Brasil, me surpreendeu o quanto eu gostei de Making the Bad, que é uma música balada, que teria tudo para eu não gostar, e é a única que eu me encontrei cantando muito depois do disco, e daí, assim, pra passar uma timeline, pra quem é curioso, a gente decidiu que ia fazer essa review 30 dias atrás, e eu já tinha ouvido o disco um pouco, daí fui ouvindo um pouco durante o mês, mas chegou dois dias antes da review, e eu me senti um pouco inseguro, e eu disse, meu, eu vou viver com esse disco, então, de dois dias pra cá, cara, eu devo ter ouvido ele papo reto umas 45 vezes, e desliga o disco, vai fazer outra coisa, e eu tô, é a melodia que fica, velho, tá ligado? Apesar do ponto que me chamou bastante atenção, que são duas músicas muito parecidas, se a Olivia quisesse dar uma de Tyler, ou uma de Avengers, Sevenfold, no sentido de fazer um épico de 8, 9 minutos, ou eu disse o Tyler, porque o Tyler tem aquela, de fazer duas músicas dentro de uma, que é aquela clássica faixa 9 dos discos dele, se ela quisesse fazer duas dessa aqui, se ela quisesse fazer uma dessas duas, super podia, porque até fui, eu fiquei tão curioso nesse sentido de, essas músicas, elas são parecidas, cara, apesar de eu gostar, fui atrás da progressão, e ela é muito parecida, se eu não me engano, é uma coisa que, tipo assim, a música, ela vai com sol, dó, ré e mi, e daí a outra é sol, dó, mi e ré, muito parecida, a progressão geral, assim, mas isso não impede, e até me surpreende, de certa forma, o quão as músicas ainda assim ficam boas, eu acho que Making the Bad é muito mais forte que Lógical, por exemplo, mas eu não diria ainda que Lógical é uma música ruim, que nem as que eu falei que me entediaram per se. Sim, é, eu acho que Making the Bad é, tem uma, uma, um lado clichêzinho, assim, porque se tu compará-la com Ballad, parece muito um antes e depois da fama, tá ligado? Ballad é, tipo, antes da fama, ali, muita insegurança e tal, e Making the Bad é, tipo assim, é aquele clichê de, tipo assim, ah, relações efêmeras e, 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 e sobre, é, como, como uma pessoa que faz sucesso até um certo ponto se vê, né, e, e, até fazendo meia-culpa em certas coisas, e aí, Lógical vem, e aí, talvez eu possa concordar um pouco contigo, no sentido de que, tipo assim, eu gosto das baladas, mas, se eu tivesse que apontar, não digo um calcanhar de Aquiles, assim, mas eu acho que, Ballad, Making the Bad, e Lógical vim uma depois da outra, é três faixas que não, que começam, meio antes, tudo bem, Ballad tem um refrão mais, mais potente, digamos assim, mais diferente das três, é, das três, é, mas Making the Bad e Lógical são duas músicas bem lentinhas, é, Lógical também vem com, eu acho que Lógical é, se, se tu falou que, se tu falou que Ballad é um Ernesto Morgan type beat, eu acho que Lógical é um Olivia Rodrigo type beat, assim, de, 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 dentro da menina, que ficou com o cara errado, e, e tipo assim, o cara se aproveitou dela, e não sei o que, e mexeu com a cabeça dela, mas, eu gosto, porque, nessas músicas em que tu tem muito piano e voz, a Olivia Rodrigo nos lembra, de que ela é uma grande cantora, ah, ela é, porque, em várias das músicas mais famosas dela, tu tem muito ela falando no microfone, tu tem muito lá do atriz, tu tem muito ela fazendo vozes engraçadinhas, as coisas que ela incorpora, tu tem muita distorção em vocal, tu tem um monte de coisa, um monte de facetas, mas ela, piano e voz, mandando ali uma canção, entre todas as aspas do mundo normal, ela é uma grande cantora, com bastante recurso, não é uma Dell, assim, talvez seja, talvez seja, e não mostrou ainda, mas, cara, ela segura, o lance é, ela segura, ela não precisa ter um monte de filtros, e um monte de coisa, e um monte de produção, não, cara, tu pega essa menina, bota ela no piano, eu ia ter uma guitarra também, mas quando eu vejo ela tocando guitarra ao vivo, eu acho que ela toca meio, meio mal, assim, mas, mas, no pianinho e voz, eu acho que ela se garante super, no violão e voz também, entendeu, é, e, cara, depois dessas duas, a gente chega, no que não é a minha favorita, mas é uma das minhas favoritas, porque é de longe a faixa mais divertida do disco, que é, Get Him Back, eu quero saber o que que tu achou dessa faixa? Eu achei que, tem um quê de Dominic Fyke, cara, eu achei, eu achei que mistura coisas de um jeito, que tipo assim, ah, essa música que se me dissessem que o Kenny Beats tava dobrando a skin, e entrou no estúdio, eu acreditava, assim, porque ela tem aquela mistura, que é um, uma música, com certeza, bem rock, mas ela tem um groove que puxa mais pra uma bateria, que poderia tá num boom bap, saca? Sim. Tipo assim, tem um groovezinho legal, eu gosto do jeito que o baixo, ele tá no mesmo campo de futebol que o Isles, ele não tá jogando mesmo esporte, mas ele tá meio que ali de gandula, entendeu? Tipo assim, acho que funciona muito bem, e eu consigo ver o que tu diz com o divertida, porque de fato o refrãozinho dela do, ah, na, tananana, 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 é bom, é bom, é bom, é bom, e eu acho que é o lugar perfeito pra dar uma levantada no clima desse disco, porque a gente comentou ali de, pô, tem 12 faixas, eu citei ali o fato de que ela disse, né, que ela gravou 25, 20 e tantas músicas, pra mim, se gravaram 25 músicas, eu duvido que não tenha uma melhor pra colocar no lugar de logical, entendeu? Tipo assim, pra quebrar aquele clima, ou então, de repente, até tirasse logical, por exemplo, e botasse Getting Back mais cedo, porque esse levante, esse disco precisava demais, cara. Concordo contigo, é uma faixa muito contagiante, eu acho que, também, a temática lírica dela, nossa, quem nunca se sentiu, assim, com uma pessoa de, cara, assim, eu quero me vingar dessa pessoa, ou eu quero ela de volta, assim, o que eu consegui mais facilmente. Mas, depois, a gente chega, mais um momento lento do disco, e aí, esse, meio que, não acaba mais. É. Porque a gente vem, em uma sequência que tem, Love is Embarrassing, The Grudge, Pretty Isn't Pretty, e Teenage Dream. Fala pra mim, como é que tu fica, nesse fim de disco? Bah, cara, eu não vou te mentir, que, hum, deu uma tropeçada, blá 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 blá, porque pra mim, entra de novo, num clima, que eu acho que, esse disco, já fez o seu ponto, e entra naquela, tipo assim, tá cara, eu já te entendi, vamos pra outra, sacou? E vem outra, porque na minha opinião, tu até falou assim, dessas quatro últimas, mas eu acho que, aqui, vou falar um crime ambiental, se quiser, e me colocar na prisão, do lado de Ricardo Salles, eu entendo, mas, eu acho que dava pra tirar, The Grudge, deixa longe, já deu, já entendi o ponto aqui, porque, tem um outro lado da Olivia, que apareceu muito pouco, e que eu acho que, em Pretty Isn't Pretty, aparece, que a Olivia Rodrigo, Indie Rock, no sentido de que, ela não precisa forçar na distorção, ela pode forçar no groove, ela pode botar um timbrezinho, que tem um chorus, o famoso choruz, entendeu? E rola tranquilo, e brinca com coisas, que eu sei que não tem nada a ver, no sentido de mixagem, tipo um Vacations, por exemplo, tipo um Tóquio Police Club, mais pro final, aqui mais pros discos recentes, que não tem nada a ver, não são referências dela, eu sei que não são, porque são bandas menores, e tal, e que ela não citou nunca, né, ela geralmente cita, tipo, os clássicos, as coisas mais conhecidas, assim, mas, eu senti um pouco desse Indie Rock, Lo-Fi, que eu sei que não é o caso, mas que trouxe um lado da Olivia, que eu fiquei, pô cara, aqui tem um bagulho tri, entendeu? Vou fazer um paralelo, Pretty Isn't Pretty, pra mim, é uma comparação com, Pull do After Lefter, sabe aquela timbragem, que, pá, tu não curtiu, mas, essa aqui tem chão, hein, essa aqui ficou legal, pra mim é a mesma coisa, tipo assim, é um detour sonoro do disco, pra mim, completamente detour, não volta tanto nessa timbragem, meio indie, meio mais assim, um pouco dance, naquele sentido, dance, pelo dance mesmo, não volta mais, nesse disco, essa ideia, ela não volta muito, e funciona muito bem, cara, se fosse, aquela coisa assim, né, se a gente fosse teorizar, e daí, um terceiro disco, do Olivia Rodrigo, ela se inspira, num indie, num boy genius, que é modernão, desse ano, e outras coisas assim, espero que ela pegue, essa sonoridade mais indie, diferentona, e faça loucuras com isso aí, porque pra mim, Pretty Isn't Pretty, deu muito certo. Eu também acho, eu acho que, das quatro últimas, desse terço final do disco, é a faixa mais memorável, eu acho que The Grudge, não é uma música ruim, mas, por outro lado, Love Is Embarrassing, também não é uma música ruim, mas ela é mais esquecível, né, agora, uma que eu não vou me esquecer, porque, cara, assim, eu podia, deixar passar, mas já que, a menina tem histórico, eu vou lançar uma aqui pra vocês, a gente tá chegando aqui, mais pro fim dessa review, mas eu não podia, não podia, deixar, de levantar essa bola, porque eu percebi ela hoje, eu já ouvi esse disco, tranquilamente, umas 150 vezes, e hoje, pouco tempo atrás, não tanto tempo atrás, algumas horas atrás, eu percebi, Lucas. Opa, ele percebeu coisas, atenção pra, ele pensou, não, atenção pra, pra crítica musical foda, que eu vou soltar aqui, a faixa Teenage Dream, faixa que termina, é uma faixa bonita, é uma faixa interessante, é uma faixa que tem, uma lírica legal, assim, também, de uma artista, nesse ponto que a gente falou, de segundo disco, e será que o segundo vai ser tão bom, que o primeiro, não sei o que, tarará, ela super lembra, a faixa, Your Power, da Billie Eilish, nossa, mas lembra demais, e aí, tipo assim, e lembra uma do Paramore também, que eu achei que lembrou muito, no sentido de desenvolvimento da música, não composição, nem melodia, nem nada, mas desenvolvimento da música, que é Future, do último, a última música do self-title, porque ela começa lentinha, e ela explode no final, e é mais ou menos, o desenvolvimento dessa música aqui. Pois é, então, e aí assim, longe de mim, querer criar uma polêmica, mas é que a menina tem antecedentes, ela não é réu primário no plágio, né? Então assim, a dúvida que fica é, será que quando Olivia Rodrigo lançar, seu terceiro álbum, e a gente voltar aqui no segundo, e olhar créditos nessa faixa, será que vai estar só ela ainda? Será que vai ter a Billie Eilish? E o Phineas? E o Phineas, e o Phineas, porque cara, realmente assim, é mais na parte da melodia, mas principalmente assim, porque se tu der play na música, já começa a melodia, e tu tem pouco tempo, antes dela começar a cantar, mas se tu der play, e já começar a cantar Your Power, encaixa direitinho, e depois se tu conseguir ignorar, Olivia Rodrigo cantando, que é difícil, eu sei, porque a menina é uma deusa, e cantar Your Power por cima, tipo, super funciona, até no tempo. Não, eu não acredito, então assim, pode ser que eu esteja viajando, eu não estou imune a errar não, entendeu? Pelo contrário, eu várias vezes na minha vida estou errado. Mas assim, eu fiquei com essa na cabeça, e ficou tão forte, que eu pensei, pô, se eu tivesse um podcast, eu ia compartilhar isso com todo mundo, para ver se eu estou maluco ou não, então cá estou eu, entendeu? Mas dito isso, Lucas, quero te perguntar, no geral, esse é um disco, que tu salva, que tu não salva, fala o teu geral aí, dá o teu resumão para nós. Cara, o meu geral é que é um baita disco, não vou mentir, não serei hater, é sim um baita disco, eu acho que esses pontos que a gente traz assim, que são coisas que alguém poderia dizer que são negativas do disco, são pontos que na verdade, para qualquer outro artista seria extremamente aceitável, porque a gente sabe que arte, carreira na arte é construção, então qualquer artista digno que tu perguntar, vai dizer que acha o seu primeiro disco ruim, seu segundo disco ruim também, e que bom é o último, ligasse agora para o nosso mano Lucas Silveira, ele ia dizer, não, tria o novo, e o que eu estou fazendo, os primeiros não são tão legais, né, então, porque sempre se vê essas falhas, né, e eu acho que entra muito aí, do filho em geral do disco, assim, eu acho que, apesar de tudo isso, não é que ele é um disco bom, ele é um disco excelente, ele consegue evoluir a sonoridade dela, na minha opinião, se distanciar, sim, dos clichês cansados, de, ai, o pop está voltando com guitarras, nossa, isso é o futuro do rock, porra nenhuma, magrão, ninguém sabe qual que é o próximo passo que ela vai dar, e eu acho que se ela for continuar nessa linha, vai se tornar mais e mais um som Olivia Rodrigo, que na minha opinião, é o que falta para outras artistas, inclusive citadas nesse vídeo, como a Evelyn Lavigne, a Evelyn Lavigne não tem um som dela, o som dela é meio emprestado de tudo, e eu acho que a Olivia está caminhando, justamente pela relação com o técnico de futibas ali, para criar o seu próprio som, e um som que daqui 10, 15 anos, quando estiver saindo uma outra artista pop, ela vai dizer, vai, eu estou criando em cima da carreira expansiva sonora, que a Olivia Rodrigo criou, só que isso com certeza não vem sem suas imperfeições, isso aí que tu citou até da última música, para fazer um throwback ali para o último som, eu acho que tem muito a ver com coisas que a Olivia fala em entrevistas, eu assisti várias, como eu disse para vocês aqui, eu acho que tem várias instâncias que ela fala, que ela está adorando aprender a escrever músicas, ela diz, eu não estou inventando, eu não estou diminuindo, ela diz, eu estou adorando aprender a escrever músicas, eu estou adorando, para mim a coisa de conceptualizar uma música, é a parte mais divertida, eu adoro inventar letras, conceitos e ideias, a entrevista que tem lá, acho que é com a Vogue, com o Vanity Fair, ela senta no piano, e ela fala que aquilo ali é o bagulho mais triste do dia dela, porque ela tem uma salinha, que ela está só brincando com o piano, e aprendendo, e eu acho que isso muito tem a ver com algumas dessas coisas emprestadas, a gente sabe que a arte não sai do nada, sempre vem de alguma coisa, uma influência, uma referência, um sentimento, e muitas vezes, como tu pode atestar, e eu sei que eu posso, vem de tu como músico, aprender um bagulho, tirei uma música, e isso me ensinou uma técnica, agora eu vou tentar fazer a minha, às vezes pode dar, que as músicas fiquem bem parecidas, acho que para mim tem um pouco disso, eu não acho impossível de imaginar, que ela foi tirar Your Power da Billie, curtiu, e daqui a pouco, quando ela foi fazer a dela, quando vê, ela nem se ligou, mas ela meio que usou a mesma progressão ali, e isso é natural, cara, eu não acho isso criticável, assim, para responder haters, né, eu não acho que isso é um bagulho que tu tem que pegar e dizer, ah, olha que bosta, não sei o que, eu acho muito mais original, por exemplo, do que aquele período fatídico da pandemia, que estava todo mundo roubando a sonoridade da Dua Lipa, sacou? Sim. É anos 80, vamos chupinhar os anos 80, até não poder mais, para mim isso é muito mais original, porque dá para ver o orgânico por trás, eu acho que essa é uma coisa que é muito interessante, da carreira da Olivia Rodrigo, porque sim, ela vem da escola Disney, de fazer as coisas, ela vem e ocupa um espaço muito mainstream, muito publicizado, sai um disco, ela dá entrevista nos maiores rádios, nas maiores marcas, mas tem um quê de orgânico, de que tu está vendo ela se desenvolver, e ela não esconde muito, poderia ser, em outros casos, para fechar meu comentário, poderia ter sido acusado, pô, tu plagiou o Paramore, e ela entrar em briga, não, eu não plagiei, então esse fato, e essa forma, que eu acho que ela guia a carreira dela muito orgânica, pô, isso para mim não resta dúvida, de que é um excelente disco, constrói a carreira dela, é um disco que ele dá um passo adiante, de maneira sonora, e putz cara, tem quanta banda com disco ruim aí, não dá para dizer isso, tipo, que o disco evolui a sonoridade, então para mim é um discasso, certo, não, eu concordo contigo, eu acho que eu tenho uma visão bem parecida, disso que tu falou, de tirar as músicas, e acaba copiando sem querer, e o Led Zeppelin passou por isso, e o Metallica passou por isso, e o Metallica passou por isso, às vezes não sem querer, e... É, exatamente, veja bem, é, então assim, cara, e cara, é uma coisa normal, Nirvana passou por isso, então, velho, é uma coisa que acontece, eu acho que ninguém está imune, ela não parece brigar quando essas coisas acontecem, o resultado é muito massa, eu acho que, o que resume para mim aqui, o que ficou, a impressão que ficou, é de que, cara, o primeiro disco é incrível, e o segundo é melhor que o primeiro, a gente está numa evolução interessante, eu acho que, fazendo um paralelo com o que tu disse, da Avril Lavigne, para mim, é como se fosse, tipo assim, cara, a Olivia Rodrigo é tipo um charmander, que ela vai evoluindo e ficando melhor, e a Avril Lavigne é tipo um Pikachu, que tipo, ela nunca deveria evoluir, sacou? Porque quando a gente pensa em sonoridade Avril Lavigne, a gente pensa no primeiro disco, sacou? E quando a gente pensa em Avril Lavigne nova, tu fica tipo, cara, não, sacou? A Avril Lavigne, hoje em dia, inclusive, parece que ela está copiando gente que copiou ela, sacou? É um box bizarro. É, então não faz sentido, eu acho que a Olivia é uma artista muito interessante, ela está ficando cada vez mais singular, e eu acho que isso é uma coisa que todos os grandes artistas têm em comum, eles são super singulares, eles não se encaixam perfeitamente num rótulo, acho que ela é incrível, eu amei o disco, quando saiu o disco do Paramore no começo do ano, e eu ouvi ele incansavelmente, se alguém tivesse me dito, cara, vai sair um outro disco mais para o fim do ano, e tu vai ouvir ele mais ainda, eu ia dizer, cara, não tem como, e teve como, então, cara, esse foi o disco que eu mais ouvi esse ano, é um disco incrível, está salvo na minha playlist, fico ansioso para ver novas coisas da Olivia Rodrigo, ela está assim, cara, eu acho que hoje, se eu disser que Olivia Rodrigo não é top 5 artistas que eu mais gosto, eu estou mentindo para mim mesmo. E sabe como você pode descobrir quem são os outros artistas do top 5 do Ernesto? É muito fácil, tem um botãozinho aqui nesse vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, que diz assim, seja membro, ou em inglês, join, e tu pode só clicar ali, tem dois tiers, tem o tier de R$4,99, que tu tem acesso ao grupo, pode perguntar um monte de coisa para o Ernesto, inclusive já estão perguntando, e para mim também, e tem um outro tier, que é assim, se tu quer ser o Master Pico apoiador, que também está rolando, então clique aí, apoie esses programas, eles estão acontecendo com o apoio dos membros, e eles estão decidindo, inclusive, coisas que acontecerão no canal ano que vem, então, seja membro, e tenha o seu poder de decisão, liga recordes em todas as redes, o meu arroba e o do cara que falou comigo esse tempo todo, estão aqui na description, tem a playlist do canal também, e acho que é isso, né cara, matei a charada. Matou a charada, eu acho que melhor que isso, só se o próximo episódio tiver o Kiko Orelha. Tchau, 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 tchau,